Olá pessoal, também com vocês, aqui é o Arthur. Hoje o pessoal está no Fall Guys. Atualizou o Fall Guys, voltou a temporada 1 aqui ó. Só que ganhei já quando eu entrei, para ver se tinha atualizado, eu já ganhei esse conjunto aqui, eu acho que por causa que apareceu antes, que eu ganhei vários trajes, igual esse lendário, minhas coronas viraram moedas ali. Vamos selecionar show, esse show novo, vamos lá. Ainda não joguei nenhum, não sei quais são os mapas novos, e acordei em 100 levels a temporada. Música Buscando os jogadores. Começamos, saiu uma pessoa. Também tem aquela nova moeda, no lugar da coroa. Música Música Sai uma nova pessoa, mais uma. Música Música Começar e eu volto. Música Música Voltei. Acabou de acabar a montagem. Música Agora, se ficar o mesmo número, eu já entra. Se curto, veloz. Ouro, prata e bronze. Pensa, obstáculo, corra duas voltas pelo percurso. Nossa. Esse é um mapa novo. Começou. Só que ele está ali. Um monte de gente repetida. A mesma skin. Não era eu não. Começou. Então, esse daqui está velocidade. Velocidade desfila. Mais velocidade, desfila. Morre. Ok. Vou lá. E depois... Ok. Cícimás. Moks. Cícimás. Corra. Ross Para. Que compensateis. уч Sekren palm, Teams. OroaOSi. Cai Terra. Não deu! Sai daqui! Corre! 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 Passo por aqui! Corre! Corre! Alguém chance! Corre! 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 Se mexe! Vamos por aqui! Corre! Ae! Pacificado! De 34 Foram... Sobraram... Sobraram... 24 A seguir... Vamos ver... Sem parar... Mapa novo... Ah! Só tem ouro! Classificar! Aqui... Sem parar... Que... Um momento... Um momento... Um... 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 Ah, ele quase tá vindo atrás de nós. E tem que correr. Não! Quase! Quase eu fui eliminado. Dezessete restantes para o classificado. A seguir. Tá novo. Acho que eu vi mapa novo. Ali mapa novo. Como jogar. Ah não. Festa gigante. Salto pela lâmpada para marcar pontos. A gente tem as medalhas ali. Aqui. Tem que atravessar aqui. Cadê? Cadê? Ali! Tem Diogo. Tem Diogo. Ah não. Tem Diogo. Apareceu. Mas tem esse aqui em cima. Ah não. Deixa eu cair. Não tem esse aqui. Mais Dourado. Aqui. Esse eu consigo. Foi dois. Não sei. E aí. Uma plataforma. Não. Passar mais gente. E aí. E aí. Tem havia uma piratesão. 哈 né. Hum. Atraveceu. Ahn. O que tem ali? Tem ali, falta só 2 Sobe aqui Ae, classifiquei Tem 10 11 Passou Mais 1 3º Round 10 Classificados Asseguiu Pés no chão Round final Fique acima do anel Girador de piso Para conquistar a coroa Final Se o negócio desaparecer É tipo gelo fino Só que o negócio girando Desaparece É gelo fino Só que agora com o negócio girando Masseguiu 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 2 Agora tem bastante missão Já dá para subir 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 15 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 16 15 16 15 15 15 16 15 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 16 15 15 15 16 16 15 15 15 15 16 15 15 15 Conseguir Sem parar O outro eu quase fui eliminado O outro eu acho que é um clasificador O que é isso? Olha que gigante Ah, tem um pescoço Ah, tem um pescoço Mas mais, você me dá para marcar mais Nossa, eu fiquei em cima Marquei os 3 Fiquei 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 O que acontece? Ah, esse doura. Marca 3. Marca 2. Marca 2. Marca 3. 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 Marca 4. Marca 4. Marca 4. Marca 4. Marca 4. Marca 5. Marca 5. Marca 5. Marca 5. Tipo, aqui não sento pra não ir tanto de um lado Tipo, aqui na minha frente E aí eu tenho mais tempo Tipo, agora já caiu Já se caiu Eu tenho mais tempo Já deu uma volta, estou sobrevivendo mais Não, não Aqui Por pouco Ainda não subi pro level 3 E... 10 pessoal Dois Dois Tensão 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 Poh